Ei, eu tava lá no Rio de Janeiro Eu tô filmando, Paulo, qual foi a palavra de cima da rosa aí? Segura o que eu bebo, né? Agora eu consigo tirar o nome da vida, aí eu não vou adicionar Eu vou dar só um giratório e procurar, tá? Não vão dar muito Se eu morro pra trás, você continua segura na dor que eu É depois que você manda uma ligada Feito Ai Você tem que dar uma canha, viu, Paulo? Você ativa? Não, fazia de novo Olha! Olá, ol, ol, ol Ei! Ó Ah Ah Ah! Ai! Ah! Ah! E. Ah, mas é porque não vai ganhar de pão, não não? Ah, ah, vai cair! Mas! Ah! Fala longe Pega avô.. Segura E aí 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 Deixa ela se engatar na boca. Beleza. Hum? Hum, é muito bom aqui. Se... Não! 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 Fica loma a fé. Rыв ea. Vai ter que esperar o que caia, né? Vai. Agora já tem que fazer a alça. Não vai mais pertinho. Manda outra, né? Não vai mais pertinho. Não vai mais pertinho. Celo, dura. 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 Muito bem! Muito bem! Muito bem! Abre via! Abre via! Abre! Isso, isso! Isso, isso! Isso! Beleza! Né? Tranquilo! E agora? Fala na sala pros pichos! Vamos fazer! Caraca! Não me engano! Muito bem! Dei o elogio muitoles! Ai! Olha aqui! É legal pra migliar... E aí Ah 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 Enfam eu tenho um cara não tenho no carro não tenho no carro não tenho nunca na porta meu pai ou que lara você pula cá não é é é, mesmo vã, vã vã, vã vã, vã vã, vã vã, vã 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 Deve ser ele